Dicas de administração geral para você não confundir na hora da sua prova. Dois termos que são altamente importantes. Olha só, autoridade e responsabilidade. Pegue nesse desenho aqui o ocupante desse cargo, um cargo fictício. Esse cargo aqui em relação ao superior, ele tem uma responsabilidade, que nada mais é do que o dever de desempenhar a tarefa que foi designada. Isso aqui em relação ao superior. Mas em relação ao seu subordinado, ele tem autoridade, que é justamente o direito legal de influenciar o comportamento desse subordinado. Então, em relação ao nível hierárquico mais abaixo, ele tem autoridade. Em relação ao seu nível hierárquico imediatamente superior, ele tem uma responsabilidade para com ele, beleza? Nesse caso aqui, o superior tem autoridade sobre ele. Tranquilo e calmo. Então, o ocupante do cargo tem responsabilidade para com o superior e tem autoridade com o subordinado. Tranquilo, fica essa dica aí. Não confunda as bolas e segue o chefe. Valeu!